Preso desde sábado, o ex-presidente Lula ainda não recebeu visitas. Ele teve contato apenas com um dos advogados. Na sede da Polícia Federal em Curitiba, houve mudança para quem precisou ter acesso ao prédio. A Polícia Militar manteve o bloqueio das ruas próximas e limitou o acesso de carros e pedestres. Só quem tinha horário agendado teve autorização para entrar, em grupos e a cada 10 minutos. O movimento foi menor dentro da sede da Polícia Federal, mas a rotina dos presos foi mantida. Por não ser uma penitenciária, o ex-presidente Lula não teve o cabelo raspado e nem precisa usar uniforme. O advogado dele, Cristiano Zanin, esteve com Lula. Na saída, falou rapidamente. Olha, ele está lendo e passando ali o tempo, principalmente com a leitura. O ex-presidente Lula permanece isolado no último andar do prédio da Polícia Federal, aqui em Curitiba. E até agora, só teve contato com o advogado Cristiano Zanin. O ex-presidente só deve receber a visita de parentes na próxima quarta-feira, no mesmo dia dos outros presos que cumprem pena na Polícia Federal, como o ex-ministro Antônio Palocci. Palocci, que fez parte do governo Lula, também recebeu a visita de advogados. E espera por um habeas corpus para tirá-lo da prisão ainda essa semana. Léo Pinheiro também está na carceragem da Polícia Federal. Ele é ex-presidente da OAS, construtora que, segundo o processo, pagou propina a Lula por meio do triplex no Guarujá. Motivo da condenação do ex-presidente. Lula não terá contato com os presos da Lava Jato. Além de estarem em andares diferentes, os horários do banho de sol também não são os mesmos.